MÚSICA ESPIRROU O TACO DO ATACANTE DA INTER QUE INSISTE, VEM BOLA PRA ALEA VAMOS TACA E GOOOOOOOL PUR TODOS USANDOS PRA VOCÊ CURTIR OLHA O RONDINELE AÍ OLHA O RONDINELE AÍ O RONDINELE A BOM DE BOLA A BOLA PASSA APARÁS BEM BOLA 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 TOCOU NO MEIO A BOLA VEM PARA O LUCAS BATATINI ACELERA DÁ O TOQUE A BOLA VEM BOLA A BOLA VEM BOLA APARÁS BOLA APARÁS BOLA APARÁS BOLA A INTER RENAN FONSECA QUE BOLA METEU RONDINELE PELO MEIO TÁ MAIS COMPLICADO BRIGA PELA BOLA NÃO DESISTE TAI O RONDINELE PEGA A SOBRA QUEM CHEGA RONDINELE FAZ O CRUZAMENTO TÓQUE DE CABEÇA MÚSICA 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 RONDINELE DIVIDE GANHA A JOGADA QUE BOLÃO PRO JARTSON AGORA O CORINTIANS GOL MARCADO PELO FAGNER RONDINELE EXPECTATIVA CRIADA DE BOLA PARADA DAVID NO DESVIO DOMINIO DO RONDINELE BOA DISTRIBUIÇÃO LÁ DO LADO DE TÁ BEM COSTADA ESSA BOLA NA LÍNHA MÚSICA 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 Eu sou uma pinta do Banco Renato no Roger. Olha agora a brincada, hein? Veja a bola alçada na área, passou para o Roger, tirou o Suelenton. A rebote é com o Rondinelli, o apoio do Matheus Alexandre. Novamente aí o Rondinelli, marcação do Felipe Soto, busca espaço, passagem do Matheus Alexandre e Alguim. Bom jogada, Rondinelli, seguindo a marcação, dispara. É do jeito que ele gosta, Rondinelli com a bola dominada. Vai mexer daqui a pouquinho, Ituano, vai mexer daqui a pouquinho, Bergantin. O Rondinelli, uma cavadinha para colocar na área. Olha a chegada do Igor. Consegue dominar, vai para cima da marcação. Tocou para trás, Rondinelli bateu para o gol. Caiu e pegou o Rafael Martins. Finalização de longe, agora do Rondinelli. E a defesa caiu ali para o campo. Fabrício, coloca essa bola no meio. Pegou bem demais ali no lance o Rondinelli. Rondinelli, vem de perna direita, alça essa bola para o Roger de cabeça. Vai lá na área, mas não é uma direção que vai good. Agora o Raul perdeu para o Roger, recupera a bola do time da Inter. Rondinelli, cruzamento, poupa bola do Igor, Roger. Tá de frente. Tocou para trás, Rondinelli. Me se dando a lota time, and see them. Your things are diamond for them. Me see you take your kile and give them. So you'll have weight them, why you'll build an island for them. The macro, they now you'll prosper. From the tunnel, get up tuna in a lobster. Now all of them want a see disaster. A four wheel take your body to the pasta. Cry me a river. And I swear. Who much them love me? Tentando o primeiro jogo das quartas de final Aí o toque do Felipe Saraiva Põe bola na direita, vem pra Roger Lá o toque de capeta Saída do Rondinelli Rondinelli de perna direita pra dentro da grande área Sai muralha, sopa Roger, tocando com o Rondinelli Inversão de jogada Bruno Xavier chegando lá De decidir ou de fazer a diferença no jogo E às vezes acaba não dando concentrado pra executar bem Vem aí First class wanna flight, me destrape Me naa use them Me naa use them Prayas no answer, so me naa back them All I want mama so lock them First class wanna flight, me destrape Me naa use them Me naa use them Me naa see me back them Tell em soka I tell em soka Me naa use them Tell em soka Tell em soka Vantagem o árbitro Roger dominou Conseguiu soldar a bola do tempo preciso Me naa use them Just like At autonomia cık Peaseus Is In communic Or içinde Acüyor Dos Zam Legenda por Sônia Ruberti